E aí pessoal, começando mais um talk show, me formei e agora? E hoje eu tô com um convidado super especial, um ex-aluno da Facens, engenheiro mecânico que trabalha na McLaren, lá na Espanha. Gente, só de falar que eu conheço um engenheiro que trabalha na McLaren, eu já me sinto importantíssima. Bom, tamo aqui hoje com o Danny Anakawa. Danny, me formei, e agora? Você se formou engenheiro mecânico ali pela Facens e me conta, como é que foi o início de tudo isso? Legal. Fala aí pessoal, eu sou o Danny, me formei na turma de 2010. E assim, em 2010 o meu sonho sempre foi estar na área automotiva, mas no começo lá quando eu entrei na faculdade, eu trabalhei basicamente com engenharia. E meu primeiro estágio foi como desenhador, na verdade. E esse negócio de automotiva aí veio depois, entendeu? E aí só pra ressaltar que o Fórmula foi muito importante nessa hora de eu conseguir entrar na área automotiva, porque foi o que permitiu eu demonstrar que eu tinha algum conteúdo pra eles me contratarem. Fala isso um pouco pra gente, melhor. Quer dizer que assim, você atuou no Fórmula SAI, né, da Facens, no V8, e isso foi importante pra você no processo de contratação? Você tem algum momento que você pode ressaltar essa experiência? Porque eu soube que você, na verdade, começou o seu estágio na IKK. Isso. Conta um pouco dessa vivência. Então, meu sonho sempre foi estar na área automotiva dirigindo o carro, né, e no carro executando coisas de veículo, assim, né, e não desenho, mesa e tal. Então assim, na IKK eu peguei o estágio porque eu sabia que ia enriquecer meu currículo de alguma maneira, e lá eu era desenhador. Então eu aprendi muito sobre como fabricar, como projetar, e eu peguei aquilo como, meu, vou enriquecer essa parte primeiro, e quando surgir a oportunidade, eu tento. E deu certo que casou, né, eu ter pego a experiência do Fórmula, com uma entrevista na GM, e já tinha experiência em desenho, então foi aquela coisa, né, já tem a base em engenharia, e pra trabalhar aqui no campo de provas, né, porque na GM era campo de provas, foi o Fórmula que foi o decisivo mesmo pra me dar, assim... Ah, legal. Então quer dizer que, na verdade, você foi pra IKK, que não tem nada a ver com automobilística, mas começou o seu estágio ali, e aí você, a sua intenção já era, né, seu sonho era... Era estar com o carro. Era estar com o carro, era fazer o projeto. E aí, aqui no Brasil, você se candidatou pra GM, né? Isso. E conta isso, né, primeiro era uma vaga pra... Tinha lá Sorocaba, Indeatuba, né, como é que era isso? É, que o grupo General Motors, ele tá em São Caetano, com o centro técnico, e ele tem o campo de provas em Indeatuba, e tem o centro de distribuição, né, em Sorocaba. Aí tem as fábricas, aí tem Gravataí, tem São José dos Campos, e assim, quando eu me inscrevi, eles pediam pra escolher os três principais, em ordem de prioridade, qual você gostaria mais. Tá. Então eu coloquei, eu quero o campo de provas primeiro, porque eu quero contato com o veículo. Quero cá. E depois eu coloquei Sorocaba, por morar aqui, e depois coloquei centro técnico de São Caetano, porque eu pensei, bom, também não é um trauma, né, ter que viajar pra São Paulo. E comecei a entrevista. Só que o RH, por, acho que, localização, né, me colocou como Sorocaba a prioridade. Olha lá. Então eu vim fazer todas as entrevistas aqui no centro de distribuição, e era pra trabalhar com embalagem, na verdade. Tá. Né, então eu fui lá, fiz a integração de grupo e tal, consegui chegar até a final, e na época, essa vaga, não é que eu não queria, mas eu tinha uma vantagem tremenda, por uma experiência pessoal que eu tive, né, que meu pai tinha uma gráfica. Certo. Então, é, toda a parte de desenvolvimento de desenho, logotipo, papel, eu sabia, né. Tá. Então assim, fui até o final mesmo. Como era embalagem, né, tinha tudo a mim. Fui até a final, e não passei. Ó. Que foi uma decepção na minha vida. Foi uma decepção. Exatamente. E, só que assim, mais tarde, como os seus dados ficam no banco de dados, né, Tá. A recrutadora lá de São Paulo, ela lembrou de mim. Olha. E falou, ó, tá abrindo agora oito vagas lá no campo de provas de Indatuba, é, todas são na powertrain. Aí eu falei assim, perfeito, porque eu queria estar com o carro, mas na parte de motor, né. Assim, sempre sonhei, que era motor e transmissão, né. Porque o campo de provas é muito vasto lá, tem crash test, suspensão, chassi, ruídos, motores. Falei, não. É isso. Chegou a minha vaga, né. Mas ela lembrou de você, por quê? Porque você fez a entrevista antes. E falei muito do Fórmula. Ah, jura? Sério. Mas conta isso. Ela reconheceu que... Ela reconheceu que essa experiência ia ser muito valiosa pro cliente, né, pro powertrain, né. E aí eu fui lá, fiz entrevista, e foi engraçado, porque eu fiz entrevista no primeiro horário, saí de Indatuba, cheguei no trabalho aqui em Sorocaba, e já recebi uma mensagem, ó, você passou, passa os seus dados pra gente, né. Foi rapidinho, tem a certeza de que é, sabe. E aí mais tarde ela ligou pra mim também. Ela falou assim, olha, a gente tem oito vagas pra preencher. Eu só consegui três candidatos pra fazer entrevista. Se você souber de gente que tá disponível pra fazer estágio, manda o contato pra mim. Olha, na ocasião tava... E aí o que que eu fiz? Eu pensei, eu vou pegar amigos que eu sei que são bons, né, e vou indicar. Aí eu lembro que o Edvar, ele tava com aquela bolsa de estudos da Scheffler. Ah, o Edvar da... Que era... Da Lumine também, da Facente. Isso. Lembra que tinha aquela empresa, aquela programa que a empresa patrocinava o estudo do aluno? Sim, era patrocinando o Jovem Talento. Jovem Talento, exatamente. E aí eu lembro que na época que ele tava... Que eu fiz a entrevista, o Edvar tava passando por uma dificuldade de mudar de setor dentro da Scheffler. Olha lá. E a Scheffler simplesmente falou assim, ó, não, fica em casa, né. Até vir uma nova área pra você trabalhar. E aí que eu lembrei, ah, já que ele tá lá meio ocioso, de repente, né, indiquei ele. E ele passou. Olha lá. Passou assim, rapidão. Fez a entrevista e passou. E daí vocês começaram lá na GE. Começamos juntos. E foi bom porque, quando eu tava na YKK, eu já era técnico. Então tinha um salarinho ali legal, né. Quando eu descobri, ah, agora você vai baixar o salário pra ser estagiário de novo e ainda tem que viajar pra lá, eu falei, meu, a conta não bate, né. Vai faltar dinheiro. Só que com o Edvar a gente dividia carro. Ai, que delícia. Aí era bom, né, que dividia gasolina. Então foi muito bom ter um companheiro aqui de Sorocaba pra ir junto até a Neatuba. Você vê, tem que fazer umas, né, um negócio do network, né. Exatamente. Tem que conhecer o pessoal. Isso. Mas aí, você ficou um período na GM aqui no Brasil. Mas você tinha aí um sonho de ir pra fora, né. Isso. Como é que foi essa transição? Porque, afinal, hoje você já tá na Espanha. Só na McLaren você já tá há quatro anos, né. Isso. Então, mas você atuou na Nissan, não foi isso? Na Nissan. Então, como é que foi galgar esse sonho, né, de ir lá pra trabalhar numa empresa tão renomada, né, como a McLaren? Eu acho que, assim, no princípio, o princípio, eu acho que foi alguma coisa que os meus pais, né, sempre abriram a mente, da minha mente e das minhas irmãs, né. Então, assim, eles sempre mostraram, olha, o Brasil é assim, mas o mundo não é isso, né. Existem outros países, né. Então, como o meu pai e minha mãe moraram nos Estados Unidos, e meu pai morou no Japão também numa época, foi sempre, assim, muito claro na minha família de que, olha, morar fora é muito valioso. É uma experiência importante. Exatamente. Então, na época que eu estudava inglês ainda, né, eu sempre ficava de olho, assim, a intercâmbio, né, pra mim terminar o curso aqui e ir pra lá. E quando eu entrei na Facens, eu lembro que existia, acho que ainda existe, né, que é aquele Work and Travel. Tá. Que daí você tá estudando, o Estados Unidos te dá um visto J1, acredito, onde você pode ir nas férias trabalhar e aproveitar pra exercitação em inglês, né. É, hoje tem um programa bem vasto, na verdade, no Departamento de Relações Internacionais da Facens, que coloca, né, que tem dupla titulação, inclusive na Espanha. Ah, entendi. Então isso evoluiu muito, né, paciente. O meu foi, não foi de... Você tava no início ainda. É. O meu não foi de estudo, mas foi aquele que o visto te permite ficar lá durante o período de férias, e aí você volta, né. Então quando eu fui pra lá, friozinho na barriga, primeira vez pegando avião e indo pra fora. Mas assim, eu voltei de lá pensando assim, meu, como tem coisa bonita lá fora e coisa boa, né. Então assim, por que que eu vou me limitar, né, só ao Brasil, né, vamos pensar, beleza, preciso construir meu conhecimento básico pra ter condições de ir pra fora, mas foi a partir daí que eu falei, meu, quero ir pra fora. Tá. E com o Fórmula também, porque esse entrega que eu fiz foi em 2007. Certo. Com o Fórmula, a gente sempre ia nas competições da Califórnia ou de Michigan, né. Sim. E isso é, isso assim, foi uma coisa que a Facenze conseguiu me ajudar, me proporcionar, porque também a equipe sempre ganhava, né. E a SAI sempre fazia assim, primeiro colocado, eles pagavam a inscrição de Michigan, que era o campeonato principal, e o segundo lugar ia pra Califórnia. Então assim, eu fui pra Califórnia três vezes pela Fórmula. Puta, experiência, né. E assim, a gente teve gasto, mas a maioria das coisas eram pagas, então a gente teve ano que ganhou passagem. É, porque também tem, eles jogavam patrocínios, né, porque o pessoal também... a Schaefer, a ZEF, a Volbing Wind Power, sempre foram assim, muito parceiros e... e isso enriqueceu muito, porque não só eu, como todo mundo foi pra fora. Então imagina, eu fui lá estudar três meses nas férias, viajei pra Califórnia três vezes, eu falei, meu, gostei. Tô vendo muita coisa, né. É, quero ir pra fora. Quero ir pra fora, tô vendo muita coisa, foi bacana. Então durante a época que eu tava na GM, sempre mantive esse pensamento, e sempre mandando inscriçõezinhas assim de LinkedIn, Infojobs pra fora. Pra você, LinkedIn é uma coisa legal. Sim, é uma coisa que sempre, assim, mudou minha vida, porque a vaga da GM encontrei lá. Tá. E a vaga da Nissan encontrei lá também. Da McLaren também encontrei lá. Isso é legal, né, o pessoal saber que, né, precisa se expor, né. Exato. Porque é aquela que não dá pra usar as redes sociais de maneira muito positiva, né. E o LinkedIn é um, eu acho que é um exemplo legal disso, né. E aí você foi, você tava na GM, foi pra uma empresa chamada Altran, né, já em Barcelona. E, e aí, como é que é isso, né, quer dizer, eu vou trabalhar na Espanha, né, o que que teve de choque cultural, coisa que, você fez alguma bobagem, falou alguma coisa que não era pra falar, porque tem isso, né, a diferença cultural. Você lembra de alguma ocasião, de alguma coisa que foi marcante aí? O choque começa antes já. Já, por quê? Porque assim, você tem um sonho de ir e você se inscreve. Certo. Só que quando você recebe uma proposta de entrevista, você fala assim, ah, legal, meu passe tá valioso no mercado, né, vou fazer, faz entrevista. Aí vem o contrato de trabalho falando, você passou? Aí a casa cai, né? Porque é como se fosse assim, ah, tô construindo minha vidinha aqui no Brasil, né, querendo ou não, você vai construir as suas coisas. já tinha lá o seu salário, né, já tinha os seus sonhos ali. É basicamente assim, meu, o que que eu faço agora? Me desfaço de tudo isso e vou? Então dá um frio na barriga, então o choque já começa antes, entendeu? Entendi. E assim, falando da experiência de ir, eu acho que assim, eu tive a coragem, né, a motivação de ir porque eu tinha um amigo que já tava lá, né? Tá, legal. Mas eu assim, se eu fosse recomendar pra alguém hoje, eu diria assim, faz um estudo muito mais, muito mais preciso e detalhado do que eu fiz sobre a questão de quanto vai custar pra morar lá, quanto paga de imposto, né? Onde você vai ficar, o custo de vida lá. Planeja, né? Planeja, exatamente. Eu fui meio que na vontade, na emoção e na confiança que já tinha um amigo lá que ia dar tudo certo e passei vários perrengues. Conta uma aí. Perrengues do tipo assim, eu assinei um contrato aqui de trabalho, né, com salário X, cheguei lá, o salário era menos, porque na entrada eles fazem você assinar um monte de papel, né? Papel de segurança do trabalho, papel... E um dos papéis lá era pra baixar meu salário, entendeu? Então eu fiquei cinco anos lá trabalhando por uma tarifa muito mais baixa do que eu tinha, né, negociado. Então isso aí é uma coisa que não aconteceu só comigo. Acontece que muita gente que vai pra lá, entendeu? E pessoas desinformadas acabam... Tem que se programar, né? Exatamente. Não é assim, não dá pra ir na loucura. Eu fui incluso sem saber espanhol, entendeu? E isso pegou? Pegou, porque eu pensei, não, com inglês eu me viro no mundo inteiro. Vai dar tudo certo. Cheguei lá, sofri, é. Então assim, no começo você tem que correr atrás de casa, documentação, e eu não conseguia falar no telefone, não conseguia pedir agenda pra ir lá trocar minha carteira de motorista, pra fazer meu carteira de trabalho, abrir conta no banco. Então assim, no banco o cara, o gerente falava inglês, mas nos serviços públicos era tudo na parte, nos gestos, é mostrando assim, apontando papelzinho, isso aqui, aquilo e tal. E é constrangedor, é ruim, é desagradável, você perde, né? É ruim. Informação, tem que se preparar. e culturalmente mesmo, foi diferente? Porque o brasileiro tem o jeito dele, né? Sim, no trabalho dia a dia é muito impactante. É, né? Pelo fato de que o europeu é muito direto. Então assim, se o europeu tem que trocar um pneu do carro pra fazer um teste, ele vai chegar lá e falar assim, fulano, preciso fazer meu teste, você poderia trocar o pneu? E acabou. Ele volta pra mesa dele porque ele já passou uma informação, né? O brasileiro tem aquela coisa de e aí, meu, como que tá o Corinthians? E aí, como que tá o cachorro, a família? E depois ele fala, troca o pneu pra mim aí, né? Então assim, toda essa parte que é... Você se sentiu fria, né? Acho que é mais frio, né? Exatamente. Me impactou porque eles, eu achava que eles eram muito diretos e muito secos, só que agora eu tenho outra visão. Eu tenho a visão de que eles são mais eficientes, porque tudo isso de falar do gato, do cachorro, não é necessário, entendeu? O que é necessário? Trocar o pneu pra fazer o teste, entendeu? Então assim, impactou, mas eu aprendi uma coisa que é mais eficiente, entendeu? É, não adianta, né? Tem essa diferença aí que é impactante. Mas aí, você saiu dessa empresa, foi pra Nissan lá, né? E aí, realmente, hoje você tá na McLaren. E daí, como que foi também sair, né? Trocar, porque afinal, brasileiro, né? Tem lá, né? As considerações, alguém vai falar e tal. Como é que é isso? Me conta. E esse daí também foi outro perrengue, porque assim, como funciona lá? A Idiada, que é o centro de desenvolvimento lá, ela tem uma pista oval gigante assim, e dentro, no terreno livre, tem os barracões lá, né? Com crash test, powertrain, e tem os barracões e os boxes que eles alugam pras outras marcas. Então lá dentro tá a Nissan, a Mercedes, a Toyota, a Fiat. Todo mundo. Todo mundo tá lá. E eu lembro que em 2014 eu fui, em 2015 eu falava assim, nossa, que barulhão, que ronco bonito aí, né? Daí eu fiquei sabendo que era a McLaren, no box de trás. Oi. Então eu falei, meu, já que eu tô aqui, vou começar a me inscrever, né? Me inscrevia e tal, e o que aconteceu? Em 2016, eu recebi uma ligação com o número inglês, né? Mais 44. Falei, ah, estranho, né? Mas aí eu já atendi inglês, comecei a falar e tal. E eu pensei, ah, é alguém na McLaren, porque eu me inscrevi, né? E o entrevistador perguntou, você tem passaporte europeu? Como que tá a sua situação agora? Eu falei, não, eu tenho visto e tal. Então passou um tempo, eu não recebi mais mensagem desse Recursos Humanos aí, e comecei a receber resposta automática do site, dizendo assim, ah, sua inscrição foi rejeitada, mas a gente mantém aqui no banco de dados, seus dados, blá, blá, blá. Então assim, eu fiquei achando estranho isso, né? E logo mais tarde eu descobri, a McLaren só contratava pessoas com passaporte europeu, porque quem tem passaporte europeu pode trabalhar em qualquer lugar da Europa, né? Certo. E quem tem visto, não, porque o meu visto era só pra Espanha. E o meu visto era vinculado à empresa, entendeu? Então eu não podia trabalhar pra nenhum outro. Então eu até fui... Você teve que se organizar pra mudar isso. Eu teria que esperar pra mudar meu tipo de visto ou tirar passaporte. Então eu fui atrás do advogado e perguntei, viu, como é que funciona esse visto? Ele falou, esse visto é vinculante ao seu empregador. Então eu não conseguia nem processar a empresa por essa questão do salário, né? Porque senão eles me mandavam embora, meu visto era cancelado, eu tinha que voltar pro Brasil. Então foi uma situação assim, não, vou ter que aguentar aqui nesse perrengue com a Nissan e com a Altran até acabar e eu tirar o visto definitivo que o governo deve me dar um visto ou tirar o passaporte. E eu disparei pros dois lados. Dei entrada no passaporte, que demorou três anos pra sair, e quando eu completei cinco anos, dei entrada no visto permanente pelo governo pra me desvincular da empresa, né? O que aconteceu? Deu sorte que o passaporte saiu primeiro. E o passaporte saiu na notificação que eu tinha a concessão, saiu na época das entrevistas da McLaren. Então meio que abriu uma luz no final do túnel. Sabe? Daí... E agora você tinha a oportunidade de realmente galgar outras oportunidades. Daí novamente o networking, né? Como eu sabia que se eu me inscrevesse no site, o site ia me rejeitar, por questão assim de networking, eu fui no casamento de um amigo espanhol lá, em Valência, que era uma cidade super longe, não, a 300 quilômetros de Barcelona, e lá tava um amigo dele que trabalhava na McLaren. E a gente trocou contato, conversamos e tal. E eu lembrei desse cara, falei, então, vou escrever pra ele. Escrevi, Alex, né? Já tenho... Eu meio que escrevi que já tenho os papéis, assim, né? Pra ele me ajudar. E aí ele que mexeu os palitinhos lá dentro pro chefe, responsável da vaga, me chamar a fazer entrevista. Porque o computador... É, isso é jeitinho brasileiro, hein? Vamos combinar. É, mas o networking, né? É, o networking. É muito importante. E só assim que eu consegui ser chamado pra uma entrevista, entendeu? Porque senão a máquina, né? O software lá já ia receber minha inscrição lá no site, ia ver que eu sou o mesmo cara com aquele mesmo visto e ia me rejeitar, entendeu? Olha... E aí eu fiz a entrevista. Quando eu fiz a entrevista, eu tava no trâmite ainda, na tramitação do passaporte. E eu não podia assinar o contrato ainda. Então o rapaz falou, ó, fiz a entrevista com você, a gente vai continuar entrevistando a gente. Se o seu passaporte sair antes de que a gente encontre alguém melhor que você, a vaga é tua. Falei, tá bom, combinado, né? Ficou, né? E eu fiquei lá naquela ansiedade de, será que vai sair o meu papel, o passaporte e tal? E foi, parece que foi tudo cronometrado. Porque eu fiz a entrevista, ficou nessa questão de aguardar o meu passaporte sair. E duas semanas depois da entrevista, eu já consegui agendar pra fazer tudo no cartório. E eu já consegui tudo na Polícia Federal de lá de tirar o passaporte. Então daí, quando eu consegui tudo, eu liguei pro rapaz, falou, ó, já tem o horário. Então a previsão é que na próxima quarta já tem o passaporte. Ele falou, ó, assim que você tiver o passaporte, então me manda a fotografia, que eu mando pro RH e se tiver tudo certo, aí a gente combina de assinar o contrato. E foi assim. E conseguiu? E aí? Porque no dia que eu peguei o passaporte, o chefe da vaga ligou pra mim no telefone. Foi assim, foi muito... Foi mágico. Foi mágico, é. Incrível. E, Deni, hoje, você tá atuando lá na McLaren, você é engenheiro sênior. O que é a sua responsabilidade lá? O que você faz, na verdade? Você faz projeto mesmo? Como é que é? Conta um pouco sobre isso. O carro, ele já vem projetado pela equipe de desenho, né? Certo. O nosso papel lá, a nossa equipe, é dar a característica que vai ser passada ao cliente na hora de dirigir, entendeu? Por exemplo, quão sensível é o acelerador na questão quanto eu piso e quanto eu acelero. É bem a experiência do usuário. Uma troca de marcha. Se o cliente colocou no modo esporte, ele quer sentir uma troca super rápida. Se ele colocou no modo conforto, ele quer ir com a mãe dele no passageiro e não sentir nada, entendeu? Então é essa parte aí. E isso faz você ter que dirigir também, ou não? Isso. Todo dia. Então quer dizer que você se diverte lá muito. Sim, sim. andando com muita McLaren. Isso mesmo. Todo dia. Da hora. A gente tentando pensar no projeto que foi mais significativo para você, que você conseguiu realmente colocar um pouquinho do Danny ali na McLaren. Tem alguma coisa aí? Eu acho que foi o primeiro projeto que eu fiz lá mesmo. Eu entrei lá e me deram de presente. Eles falam que me deram de presente, que é um projeto muito legal. Que é o McLaren 765LT. Porque a McLaren sempre faz carros esportivos com o número. Certo. E ela coloca LT quando é a versão de pista. Tá, uau. É a versão de pista, mas é road legal, pode andar na rua. Entendi. Então é o carro que está feito para a rua que eles vão melhorar para ser muito mais rápido na pista. Que top. Então daí esse projeto foi melhorada a potência e reduzido o peso. A gente adicionou novas funções para a experiência na pista melhorar, entendeu? Nossa, deve ter sido mais. É, e durante o desenvolvimento foi aquela coisa do tipo assim, muita gente sonha em pagar e dar uma volta em Nürburgring com um carro rápido. Lá era tudo parte do meu trabalho. Eu ia de passageiro com os pilotos, né? E a única dificuldade lá é assim, você tem que estar com aquele capacete fechado, segurando o laptop, andando super rápido e fazendo suas coisas ali. Todas as coisas. Que máximo. Mas assim, a gente aprende, né? Mas e o engenheiro BR, né? Visto lá. Como é que é na Europa isso aí? Como é que ele é visto o engenheiro lá? Olha, por experiência própria, assim, no princípio ele é bem menosprezado. É. Porque um europeu que tem aquele orgulho de ser o cara que desenvolveu o primeiro carro e tudo assim, ele pensa assim, ah, o que é aquele sudaca, né? em espanhol eles falam sudaca que se refere a sul-americano. Olha lá. O que é esse sudaca que anda no cipó lá na Amazônia lá quer vir falar alguma coisa? E você sentiu isso? Sim, sim. E aí? Então, aí com o tempo você vai mostrando seu trabalho, vai ganhando confiança do pessoal e no final, assim, quando o circo pega fogo mesmo, aí é o jogo de cintura do brasileiro que resolve, entendeu? Porque muitas vezes... E você já viveu isso? Já, muitas vezes. Oportunidades onde que o cara tá pensando lá o quadradinho e... Sim, porque resolver um problema não é resolver o problema bem com o tempo infinito. Você tem que resolver o problema bem e muitas vezes o tempo é curto. Então, o jogo de cintura nessa hora você acaba se sobressaindo, entendeu? E recursos menores também. Também recursos. É muito fácil fazer coisas com materiais maravilhosos. Mas como é que eu faço com menos consumo, com mais economia, com mais sustentabilidade? Exatamente. Um alemão faria uma ponte com uma viga de titânio quando o brasileiro ia treliçar com aço 1.020 e ia fazer mais rápido e mais barato, entendeu? E isso você viu na prática? Vi na prática, isso. Putz, isso é legal, né? De se falar. Porque às vezes a gente é colocado numa situação aí de preconceito, né? E a gente tem que inverter esse cenário, né? Exatamente. Bacana você compartilhar isso com a gente. Você é muito mais do que só um engenheiro mecânico, né? Você também... Eu sei que você anda de bike, né? E que você investe no mercado financeiro também, né? Então, eu queria... Algumas dicas, né? Que você desse rápido aí do tipo... Questão da língua, investir no mercado financeiro, que coisas valem a pena profissionais de engenharia se investirem nos dias de hoje? Bom, eu acho que... Assim, um pouco a recomendação de vida mesmo é... Primeiro, nunca deixar os seus hobbies de lado. Tá. Porque eu acho que a questão mental e física tem que estar sempre junta. Então, assim, eu sempre tive o hobby de jogar beisebol desde criança e andar de bicicleta, né? Tá. Então, assim, no Brasil que tem os amigos de beisebol, quando eu tô aqui eu jogo mais beisebol. E lá na Espanha, quando eu fui, eu falei, não, não vou perder o costume de andar de bike. Então, assim, é isso. Manter o equilíbrio da sua vida de parte mental e física. Porque é isso que também te dá outras habilidades, né? Os socioemocionais, que fazem com que você se torne um profissional mais completo. Exatamente. Até mesmo te dar essa questão biológica de você ter o sono na hora certa, você ter disposição e tudo mais, né? Mas, assim, de recomendação de estudo, assim, né? Eu diria pras pessoas focarem muito na comunicação. Tá. Na comunicação, tanto comportamental e maneiras como idiomas. Entendeu? Que quando eu era mais novo, a minha mãe sabia disso porque ela morou fora, ela sempre me colocou, assim, na cabeça. Estude inglês. Só que, como eu falei, fui pra Espanha, passei perrengue, então, assim, eu deveria ter planejado melhor e estudado espanhol, porque eu tô indo pra Espanha. Então, imagina, quer ir pro Japão? Estuda japonês. Japonês. Não precisa ter. Exato. Você tem que se comunicar, né? Com a língua de lá. E isso é importante, não é, ah, não, vou ter um aplicativo que vai fazer. Não, você tem que conhecer. Cada vez tá melhorando mais a tecnologia, mas o ideal é que você tenha essa fluidez na hora de falar, entendeu? Porque em inglês, você vai se virar do Brasil, aeroporto, aeroporto. Mas aí, se você saiu do aeroporto lá, e a questão, assim, de crescimento, né, pra vida é parte de investimentos, assim, porque senão a gente trabalha a vida inteira e muita gente aposenta e continua trabalhando, né? É isso. Então, eu acho, assim, uma pessoa que tem toda a carreira construída desde o começo como engenheiro, eu acredito que é uma carreira, assim, que permite você viver um pouco melhor. Então, se aproveitar dessa possibilidade de viver um pouco melhor durante o seu crescimento, mas também garantir o seu futuro investindo, entendeu? E como hoje eu invisto com mais frequência, né, eu sempre fico pensando, nossa, se eu tivesse começado antes, quanto tempo eu não teria ganhado? Porque o investimento é que nem bola de neve, né? Você começa... Fica a dica aí pro Facens Finance, né? Porque a galera tem dado um gás aí, já estão com projetos pra 2024. E abrir a mente dos alunos aí. É, né? Tem que investir. E aí, o que você pensa? Vai continuar na Espanha pra sempre? Como é que é isso? Olha, quando eu fui pra lá, foi aprendizado e tal, né? Então, assim, somente com o tempo eu consegui ver isso. Que lá tem coisas boas, coisas ruins também. Aqui, igual. Mas, assim, no contexto, assim, de vida, pra mim, eu sempre penso, o Brasil vai ser sempre a minha casa. Então, eu quero voltar pro Brasil um dia. Entendeu? Porque lá na Espanha eu posso ter a qualidade de vida, mas eu não me sinto em casa, entendeu? Isso que eu acho lindo. Porque, assim, quer dizer, você tá se qualificando, você tá ficando cada vez melhor e você vai voltar pro Brasil, se Deus quiser, pra trazer tudo isso pro nosso país, né? Nós precisamos fazer ele crescer, né? Então, assim, até me arrepia, viu, de verdade, ver uma pessoa, né, como você, com tanta capacidade, realmente, valorizando o nosso Brasilzão, que a gente sabe que tem dificuldade, mas que a gente tem que fazer muito pra mudar. Aí, assim, pra gente ir terminando a nossa conversa, que tá uma delícia aqui, mas, se você tivesse a possibilidade de falar com o Deni, aquele Deni lá que sonhava em um dia ter a possibilidade de dirigir um álcool lá, né, que quisesse, que queria projetar, né, carro, que conselhos? Que conselho mais importante você daria pro Deni? Outra vez, comunicação. Comunicação. É, mas eu acho que no meu caso é porque eu tenho origem japonesa e questão de cultura mesmo, né, é um povo, assim, mais calado, né, que se expressa muito de maneira direta e, então, assim, até mesmo pra um brasileiro, é, quando conhece um japonês brasileiro, ele vai ter um certo, assim, impacto com a nossa maneira porque nós somos, assim, muito diretos, entendeu? Então, assim, a minha recomendação seria desenvolver a parte de comunicação e, por que eu falo isso? Eu sempre fui aquele cara que fui muito direto, me especializei na parte técnica e hoje eu vejo que a minha carreira tá totalmente com uma rama, assim, só pra parte técnica, entendeu? E você gostaria de ter... Não é que eu gostaria de ir pra parte de ser gerente ou liderança, é que o meu leque é bastante reduzido por eu ter desenvolvido pouco essa parte, entendeu? Olha! Eu me especializei sempre em parte técnica, então, assim, pra abrir um pouco mais o leque da pessoa, entendeu? Não é questão de... É legal, né, quer dizer, você tá fazendo aquilo que você sonhou, mas que é importante você se abrir, né? E você fala muito de networking também, né, porque eu sei que você conhece um monte também de ex-alunos da Facens que estão em tudo que é lugar, hein? Muitos do Baja mesmo, né? Do Baja, do V8, né? E esse networking, né, que hoje a gente colocou na McLaren, né? Sim. Então, e o networking não deixa de ser uma forma de comunicação, né? De você estar... Exatamente. Isso aí. Fazer contatos e... Demais. Eu vou aproveitar esse gancho aqui do networking e finalizando o nosso talk show aqui dizendo, né, gente, pra todo mundo aí que se você é ex-aluno da Facens e ainda não está... não é membro da Lumine, pelo amor de Deus, né? Está na hora de se inscrever lá. Entra lá no site da Lumine.Facens não tem como errar. E é uma oportunidade de networking. Nós estamos falando disso também, né? De conhecer outras pessoas, de a gente estar cada vez mais se conectando, gerando oportunidade, fazendo... Todo mundo quer ser inclusive o nosso Brasilzão. E, Deni, muito obrigada por você estar aqui, né? Ainda bem que a gente pegou uma brechinha aí de você estar aqui no Brasil, né? Teve a oportunidade de você estar aqui com a gente. Quero continuar acompanhando. Espero que a gente possa fazer mais talk shows aí, conhecendo um pouquinho mais do Deni lá do futuro. E obrigada mesmo de coração. Não sei se você quer deixar uma mensagem final. Sempre correr atrás dos sonhos e não desistir. Isso aí. Muito bom. Obrigada a todo mundo. Obrigada a toda a equipe que torna esse talk show possível. e até a próxima, gente, que vem coisa boa por aí. Só fica atento. Só fica atento. Tchau. 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 Obrigado.